Olá, eu sou Rafael Schacher, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e agora a gente vai conversar sobre exames de imagem em reumatologia. Quando a gente fala em métodos de imagem em reumatologia, a gente fala de uma série de ferramentas, de instrumentos que a gente pode usar para acompanhar os pacientes das diversas formas. Como a gente sabe, a reumatologia é uma especialidade que lida com diferentes manifestações clínicas, não se restringe a um único órgão ou sistema, então a gente acaba vendo essa abrangência clínica refletida também nos seus exames de imagem. Para a gente não se perder muito, a gente resolveu então selecionar aqueles métodos de imagem mais utilizados, mais úteis na prática diária da especialidade. Começando, destacando essa importante fonte de informações em imagem, que é um banco financiado pelo American College of Rheumatology. É um site que oferece acesso a diversas imagens. A gente pode ter acesso restrito, patrocinado ou não, quer dizer, se associando ao banco ou não, mas ainda de forma gratuita, eles têm muitas imagens que também ajudaram na confecção da nossa aula. Falando então dos métodos de imagem em si, começando por radiografias, quando a gente fala em raio-x convencional ou radiografia, a gente sempre fala em acessibilidade, em facilidade de conseguir fazer o exame, seja pelo custo, seja pela disponibilidade do método. Uma maneira interessante de avaliar os exames de imagem de raio-x é seguindo esse acrônimo, que é como se fosse um roteiro de exame, que é o ABCS ou AB6. Ele é basicamente a junção de quatro palavras em inglês que ajudam a gente a fazer uma varredura de um exame de imagem na reumato. A, diz respeito a alignment ou alinhamento, a gente vai avaliar qual é a relação entre os ossos. Bone, de B, o osso, a gente vai então buscar alterações ósseas, sejam de cortical, sejam medulares. C, de cartilage, então a gente vai ver alterações de cartilagem. Lembrando que as cartilagens são radiotransparentes, então a gente vai ver, na verdade, o espaço entre os ossos e inferir de forma indireta como é que está a cartilagem. E S, de soft tissue, de partes moles, tecidos ao redor das estruturas articulares, principalmente. Na reumatologia, a gente valoriza muitos detalhes, as nuances, as pequenas alterações do exame e, para isso, é muito útil a comparação de um lado com o outro. Então, uma dica que a gente sempre dá para os residentes, começando na especialidade, é essa. Sempre comparar um lado com o outro quando a gente pede uma radiografia. E vale lembrar que os exames negativos, eles não excluem doença, em especial numa fase inicial, uma vez que as alterações radiográficas, elas podem aparecer, ou costumam aparecer, numa fase mais tardia dessa evolução das nossas doenças. Começando por osteoartrite, a osteoartrite é uma doença que compromete primariamente ou essencialmente a cartilagem e repercute em toda a articulação, como um todo. A gente pode encontrar na osteoartrite redução de espaço articular, estreitamento articular. A gente pode encontrar um aumento da densidade óssea, que a gente chama de esclerose óssea subcondral. A gente pode encontrar um crescimento ósseo no mesmo eixo da cartilagem, que a gente chama de osteófito. E a gente pode encontrar cistos dentro do osso em si, que a gente chama de pseudocistos ou geodos, um termo um pouco mais antigo. Então, na osteoartrite de mão, esse é o padrão radiográfico que a gente busca em qualquer articulação. Nessa imagem, a gente tem algumas dessas alterações, como esclerose óssea, estreitamento articular, nas articulações mais distais das mãos, preservando punhos e metacarpofalangianas, que é um padrão também típico da osteoartrite de mão. Numa outra radiografia, a gente tem uma correlação com o exame físico, e fica mais nítida essa associação dos achados de exame físico, como os nódulos de Eberden, nas interfalangianas distais, e de Bouchard, nas proximais, que correspondem a crescimento ósseo, a osteófitos articulares. Olhando, então, com mais ênfase nessas articulações interfalangianas distais, fica nítida essa perda de cartilagem e também o crescimento ósseo-lateral nesse contexto de desgaste, de alteração da estrutura da articulação como um todo. Evolutivamente, a gente tem esses pontos de marco evolutivo da destruição articular, em que o estreitamento articular é progressivo, a reação óssea fica nítida, o desalinhamento, o crescimento com o osteófitos. É o mesmo padrão que a gente observa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma